Lula ultrapassa o limite da estupidez em comício em Santo André e desenvolve a teoria de que roubar banco é uma atividade que faz sentido. Dá para entender por que Dilma quer dialogar com cortadores de cabeças. Pois é, volta e meia alguém indaga se não pego excessivamente no pé do PT e dos petistas. Isso me custa, sei disto, em certos nichos, a fama de radical. Radical. Eu. Na quarta-feira à noite, com a responsabilidade de quem já foi presidente da República por oito anos e é líder em contexto do maior partido do Brasil, Lula participou de um comício em Santo André, no ABC Paulista, em defesa da candidatura do petista Alexandre Padilha ao governo de São Paulo. Num dado momento, com a irresponsabilidade que o caracteriza, o chefão do PT resolveu criticar a segurança pública no Estado, especialmente o elevado número de assaltos e afirmou o seguinte. Eu, antigamente havia bandido roubou um banco. Eu ficava preocupado, mas falava. Pô, roubar um banqueiro. O banqueiro tem tanto que um pouquinho não faz falta. Afinal de contas, as pessoas falavam. Quem rouba mesmo é banqueiro, que ganha as custas do povo, com os juros. Eu ficava preocupado. Era chato, mas era. Sabe? Alguém roubando o rico. Como se nota, para Lula, sempre que um rico, ou alguém que o PT considera rico, é roubado, está-se diante de alguma forma de justiça. Para este senhor, o roubo é uma espécie de distribuição de renda. Vai ver é por isso que a Petrobras, sob a gestão do PT, é o que é. Vai ver é por isso que, sob a governança do partido, a roubalheira de dinheiro público assumiu proporções pantagruélicas. O irresponsável se esquece de que bancos pagam seguro contra roubos e, obviamente, diluem essa despesa nas taxas que cobram dos correntistas. Assim, não são os banqueiros que pagam. Mas que se note, ainda que fossem, o roubo continuaria a ser um crime. Não para esse gigante moral. A fala, é evidente, faz parte do pacote petista de demonização dos bancos. O partido decidiu que só conseguirá mais um mandato se transformar os banqueiros nos grandes vilões do Brasil. Em seguida, Lula lamentou que os assaltantes estivessem também roubando cidadãos comuns. Os pobres. E afirmou, essa semana, a Joana, que trabalha comigo, é irmã da Marisa, referia-se à sua própria mulher, na frente do hospital perto de casa. Oito horas da manhã, o cara encostou um negócio nas costas dela e falou, é um assalto, eu tô armado. Continua andando normalmente, me dá o celular e me dá o seu dinheiro. A coitada teve que dar 60 reais pro ladrão. Então, esse monstro moral deixava claro, então, que feio mesmo é roubar pobre. Mas observem. Em nenhum momento ele culpou ou censurou os ladrões. Longe disso. Para Lula, o culpado por haver assaltos é o governador-geral do Alckmin, do PSDB, que deve ser reeleito no primeiro turno. Padilha, o candidato do PT, está em terceiro lugar nas pesquisas. O Babalorixá de Banânia foi adiante. Se o Alckmin não tem competência pra fazer as coisas que o governador tem que fazer, nós temos que dizer pra ele, Alckmin, você já está há muito tempo aí. Saia. E deixa o jovem Padilha governar esse estado para as coisas começarem a melhorar. É mesmo. Eu gosto de números. Há duas bases de dados para a gente analisar a questão. O Anuário de Segurança Pública e o Mapa da Violência. Os petistas estão no poder na Bahia, em Sergipe, no Distrito Federal, no Acre e no Rio Grande do Sul. Se são tão sabidos, como diz Lula, a segurança nesses estados deveria ser exemplar, certo? Neste momento, há 10,23 homicídios por 100 mil habitantes no estado de São Paulo e 9,81 na capital. São os números mais baixos do país. A ONU considera que a violência deixa de ser epidêmica quando essa taxa cai abaixo de 10. Segundo o Anuário, em 2012, houve 24,2 assassinatos por 100 mil habitantes no Acre, 40,7 na Bahia, 40 em Sergipe, 32,1 no Distrito Federal, 19,8 no Rio Grande do Sul e apenas 12,4 em São Paulo. Entenderam? A chance de alguém morrer assassinado na Bahia ou no Sergipe e petistas, em comparação com São Paulo, é maior do que o triplo, é quase o triplo no Distrito Federal, é o dobro no Acre e 60% maior no Rio Grande do Sul. Vale dizer, os baianos, sergipanos, brasilienses, acrianos e gaúchos que moram em São Paulo estão mais seguros do que os que ficaram em seus respectivos estados. E olhem que esses são números de 2012. Em 2014, caiu a taxa de homicídios em São Paulo. Lula, no entanto, acha que os petistas podem dar aula de segurança pública. É evidente que o poderoso chefão estava apenas fazendo fuleiragem eleitoral. Mesmo assim, é preciso lamentar. Um dos mais importantes líderes políticos do país, gostemos ou não disso, afirmou, no alto de um palanque, que é saltar um banco. Afinal de contas, não é coisa assim tão grave e é um ato que até faz sentido. Dá para compreender porque Dilma Rousseff, na ONU, pregou o diálogo com terroristas que degolam, massacram e estupram e vendem mulheres. Ela vem de uma boa escola, não é mesmo? Por Reinaldo Azevedo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.